Música Existem as doenças que tem cura e tratamento bem definido. E existem as doenças que tem um quadro mais difícil, com manifestações progressivas, doenças graves e degenerativas que ameaçam a vida e exigem uma assistência especial. Ações realizadas para prevenir e aliviar o sofrimento, melhorar a qualidade de vida do paciente e seus familiares. E demandam uma preparação especializada para identificar de forma pecoce os sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Uma assistência que requer o trabalho colaborativo de uma equipe multidisciplinar. Assim são os cuidados paliativos, nosso tema em questão no programa de hoje e um dos assuntos discutidos na 23ª Semana Científica da FMP Fase. Nossas convidadas são a enfermeira Roberta de Lima, doutora em enfermagem que atua na Unidade de Cuidados Paliativos do INCA, Instituto Nacional de Câncer, e a enfermeira e doutora em enfermagem, Márcia de Assunção Ferreira. Ela que é professora da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem-vindas, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. A gente pode dizer que os cuidados paliativos, eles são focados realmente no paciente e não na doença? Sim, porque esse caminhar, de acordo com a doença crônica, esse caminhar em que vai ter o desfecho na morte, ele tem que ser centrado nessa essência, em quem a pessoa é. Nós temos uma gama de coisas básicas para todos, porém, esse cuidado tem que ser muito específico, ele tem que ser muito direcionado para as necessidades daquele indivíduo que está caminhando com essa ansiedade, com essa pressão de que em algum momento ele vai embora, ele vai morrer. Então, a equipe tem que estar ciente de que tem algumas coisas, peculiaridades na vida daquele indivíduo que a gente tem que ajudá-lo a dar conta. A prioridade é a qualidade de vida mesmo do paciente? A prioridade é a qualidade de vida do paciente, é o controle desses sintomas de uma doença avançada. Então, a gente tem todo esse cuidado que necessita de uma equipe multiprofissional para dar conta desse indivíduo e dessas coisas que acontecem em fim de vida. E esse cuidado paliativo, ele não vê só o paciente, ele vê também a família, ele vê a inserção desse paciente no social. Então, isso tudo é bem discutido e tem que ser visto bem de perto para a gente garantir que ele tenha uma assistência humanizada, respeitando os princípios que regem os cuidados paliativos. Por isso, a formação desse profissional, ela tem que ser mais abrangente, mais holística, como vocês falam, né? Exatamente, porque nós falamos de cuidados paliativos, né? Então, o cuidado, ele resulta de uma ação de cuidar. E o conceito de cuidar implica sempre a relação com o outro. Existe sempre um outro implicado numa relação de cuidado. Então, não há como você realizar um cuidado sem considerar a pessoa, o ser humano, implicada nessa relação profissional que você vai estabelecer com ele. Então, a formação do profissional, ela deve ser uma formação global, no sentido de que este profissional entenda o outro que ele vai cuidar de uma forma holística, de uma forma sistêmica, o modelo cartesiano, que é um modelo mais focado, né? Em especializações ou em parte de composição, né? De um corpo físico, enfim, né? De um ser humano mais fragmentado, ele acaba não dando conta dessa visão total. Então, para você cuidar de alguém num processo de finitude, né? Com tantas exigências existenciais, pessoais e familiares, com esse contexto dele de vida, é preciso que você tenha uma formação e uma visão mais humanística e uma visão realmente mais sistêmica e mais holística do ser humano. Uma das questões importantes no cuidado paliativo é a percepção precoce, logo, dos sintomas, né? Da evolução dos sintomas, né? Sim, nós temos uma escala que é bem utilizada, a escala de Edmonton, que são os principais sintomas. E a cada vez que o paciente vem conosco, né, na equipe multiprofissional, a gente pergunta para ele o quanto isso está melhor ou está pior para ele. É uma escalinha de 0 a 10, né? A gente sabe que alguns sintomas são muito importantes e precisam ser equilibrados para que a gente coloque vida nesse período tão especial, tão diferente de tudo que a gente vive, né? Então, a gente precisa dizer que ele ainda está vivo, que ele precisa se relacionar, que ele precisa estar nesse contexto, resolver as pendências que ele tem para resolver. Então, esses sintomas muitas vezes impede que o paciente tenha vida, tenha uma qualidade de vida. Por exemplo, a questão da fadiga, que é o cansaço que geralmente o paciente oncológico sente. Isso é muito relatado. A fisioterapia lá no Instituto Nacional do Câncer faz um trabalho bem diferenciado para essa questão de trabalho com a fadiga. E consegue bons resultados. Consegue bons resultados, né? Os pacientes, eles conseguem ficar mais ativos nesse momento, nesse momento tão especial. E a gente precisa trabalhar esses conceitos mesmo, porque primeiro a gente precisa equilibrar os sintomas físicos. Porque daí surgem as questões de vida que ele precisa resolver antes de ir embora. Então, a gente precisa... No primeiro momento, o paciente chega em desequilíbrio nesses sintomas. E isso é muito claro para a equipe toda. Quando a gente equilibra esses sintomas, ele vem com questões existenciais que vão dar esse diferencial. E aí é onde nós começamos o discurso de que cada um é único, né? E isso a gente vai ter que ver. Qual é a essência dessa pessoa? O que ela precisa que a gente ajude ela a equilibrar, a fazer? Entendeu? Essa é a questão que a gente precisa prestar mais atenção. E por isso a importância do trabalho multidisciplinar, né? Exatamente. Porque nós precisamos atender a materialidade biológica do corpo. Não podemos fugir disso, porque é o que dá a existência material da pessoa no mundo. Mas precisamos entender que não é só a materialidade biológica, né? Essa pessoa, ela tem toda uma história, ela tem um contexto de vida, ela tem um lugar social que ela ocupa, né? Ela tem uma representação naquela família. Então, essa história não pode se perder. Então, o sujeito, ele vive e sente a partir de um determinado lugar, né? Que não é só material, que não é só biológico, mas é de um lugar psicológico, social, profissional também, né? Então, essa questão de você contextualizar o sujeito no mundo e dar condição para que ele permaneça com esse protagonismo, que é o protagonismo da sua história pessoal. Você falou da fadiga, né? E a outra questão é a dor, né? Sim. A dor também é um dos sintomas que são, que aparecem mais nesse momento. Ele vem bem juntinho ali da fadiga. São sintomas que o paciente, que a gente precisa recorrer das medicações, né? Terapias não farmacológicas. O Inca também faz o ambulatório de acupuntura, também pela fisioterapia. Então, o médico, ele vai... Nós temos médicos especialistas no controle da dor. Temos um anestesista, que vai aprofundar essas situações de controle de dor. Então, nós temos uma questão em que o médico resolve de forma prescritiva também, né? O enfermeiro, ele vai atuar nessa questão. Tem muitos pacientes que eles têm feridas muito profundas, né? Oncológicas, muito extensas. Então, o enfermeiro, ele vai entrar atuando também nesse controle de dor, porque essa ferida, ela vai gerar um desconforto, uma dor. Então, a equipe vai olhar essa pessoa aí em conjunto, pra gente conseguir melhorar essa questão de controle de dor. Precisa realmente da equipe multiprofissional pra isso, pra equilibrar esse sintoma. Você tava falando antes da gente entrar no ar que aí aparecem os outros tipos de dor, né? A dor psicológica, né? A dor psicológica, né? Que Cicely Saunders, que é a precursora dos cuidados paliativos, quando ela avaliou muitos pacientes, ela percebeu que existe um conceito, que ela categorizou de conceito de dor total. Todos nós, caminhando para a morte, vamos apresentar a dor total. Porque é uma dor psicológica, né? Do morrer, e aí é uma crise existencial. É uma dor social, você vai desaparecer, né? Enquanto sujeito da sociedade, né? Quando você morre, você tem a sensação de desaparecimento das suas funções sociais, né? A dor física, que é importante, que tem a ver com a estrutura biológica. E aí, é uma dor espiritual também. Porque nem todos nós, né? Quer dizer, nós não temos certeza pra onde nós vamos. Então, existe um desconforto de que eu preciso saber, eu quero buscar, eu quero entender como é que vai se dar essa passagem, né? Alguns, muitos acreditam que a coisa continua, outros vão dizer que vai acabar ali. Independente de você saber se vai continuar ou não, você está nesse tempo aqui, na minha frente, né? Eu estou te vendo enquanto sujeito. Vamos trabalhar esse momento. Então, temos muito tempo para discutir, muito tempo no sentido existencial. Às vezes, não muito tempo em dias. Mas o tempo existencial, o tempo de um indivíduo olhar para o outro e tentar entender o que a gente precisa fazer. O que eu posso te ajudar a fazer. Isso é, assim, a essência dos cuidados paliativos. É caminhar junto até o momento em que eu não vou estar mais do mesmo lado que ele. Mas esse caminhar tem que estar junto, né? Tem que estar muito afinadinho ali para a gente se entender e ser o mais ameno possível, confortável 100%. A morte é uma angústia, a morte é um tabu. Na nossa sociedade, nós não conversamos sobre a morte. Então, ela pega, quase sempre, ela pega a gente de surpresa. Porque a gente não pensa, né? A gente não pensa em coisas relacionadas à morte por várias questões. Porque ela é um tabu, porque a gente acha que falando da morte, ela se aproxima da gente. E quando a gente se vê, ou como paciente... A gente quer fingir que ela não existe, né? Todo mundo sabe que vai morrer, mas a gente não quer pensar nisso, não, né? Deixa pra gente... Deixa pra depois, né? Deixa pra depois. Quando a gente se vê, assim, ou como paciente... Ou como... Profissional. Profissional. Ou como familiar de alguém muito amado que está indo embora... Aí vem uma angústia. E aí vem uma dor. E aí por isso que a gente não pode só tratar a dor de quem está com câncer e está morrendo. A dor, ela acontece para todos. Ver uma pessoa que a gente ama indo embora. Só quem passou sabe o que é. E isso é muito difícil. Então se a equipe está preparada para essa condução, que é quase uma condução, né? Orquestrada, porque precisa de uma parte que se une a outra, que se une a outra para dar o contexto e sair uma harmonia. A gente tem muito trabalho. Muito trabalho. E todos os dias, o tempo todo. E é um trabalho sensível. Você precisa perceber qual é a necessidade do outro. Que é muito diferente da sua própria necessidade. Porque tem pessoas que vão chegar ao fim de vida escolhendo coisas totalmente diferentes do que você escolheria. E é isso mesmo, né? Nós somos diferentes. Todos nós pensamos de forma diferente. Temos algumas ideias em comum, ok. Mas essa singularidade da morte, ela é beleza. Ela é uma essência, assim, que você só vê quando você está perto. E quando você tem sensibilidade para ver. O grande objetivo dos cuidados paliativos é garantir que a pessoa, nessa fase final de vida, consiga se manter o mais ativa possível e com o máximo de autonomia, não é isso? Sim. Porque tem algumas coisas que você precisa resolver na sua vida, no caminhar para a sua morte, que só você estando consciente e ativo você pode resolver. Então, como a gente precisa garantir essa autonomia para as resoluções de fim de vida? Questões sociais, por exemplo. Você precisa definir para quem você vai deixar seus bens. Como é que você vai deixar, se você é a pessoa que sustenta a sua família, como é que vai ser a partir de então? Isso gera uma angústia muito grande. O que eu faço se eu sustento as pessoas e eu estou indo embora? Por isso o serviço social tem que ser bem ativo, bem atuante, para que essas questões sejam resolvidas em vida. E por isso nós temos que mantê-lo ativo, nós temos que mantê-lo com vida até onde ele se estabelecer vivo. E também para conseguir fazer as coisas que ele deseja fazer nesse momento, né? Exatamente. Tem muitos desejos de fim de vida interessantes. E que a gente ajuda, e que a gente está ali do lado. Bem, às vezes é uma reconciliação. São coisas que a gente passa uma vida inteira defendendo uma opinião, chega na hora que você está indo embora e você fala Gente, eu passei uma vida inteira, às vezes, defendendo coisas que não eram aquilo, sabe? Então, quando você tem uma equipe sensível, você consegue resolver essas coisas. Porque essas coisas, elas despertam e precisa de uma equipe falando o que você quer fazer. Como é que você quer que seja. E a gente vai caminhando junto, cada um na sua especificidade profissional, caminhando junto para isso tudo. E tem uma questão que muitas vezes nós, profissionais, quando não estamos devidamente atentos para esse processo de morrer, e não são só os profissionais, às vezes acontece com a família também, né? A pessoa está num processo de morrer, mas ela não morreu. Então, ela está viva e esse conceito de protagonismo e participação, ele não pode se perder. Então, na minha experiência profissional como enfermeira, muitas vezes eu vi que a família acaba assumindo decisões pela pessoa porque ela está num processo de finitude, como se ela não pudesse mais decidir sobre a sua vida, porque ela está se aproximando da morte. Quando não é assim, ela ainda não morreu. Então, desde que ela tenha condições, condições de participar, condições de opinar, condições de se colocar, esse protagonismo deve ser preservado. E a sua participação também, inclusive no seu próprio processo de morrer. Porque nós temos experiência com a morte e o processo de morrer do outro. Mas a vivência do processo, ela é sua. E cada um deve ter o direito de viver esse processo da maneira como ele optar, como ele escolher. Isso é respeitar o ser humano. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com.br fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre cuidados paliativos. Em questão, volta em instantes. Até já. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em questão, oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. O Em questão está de volta falando sobre cuidados paliativos. Um dos assuntos discutidos na 23ª Semana Científica da FMP Fase. Nossas convidadas são a enfermeira Roberta de Lima, doutora em enfermagem, que atua na Unidade de Cuidados Paliativos do Inca, Instituto Nacional de Câncer. E a enfermeira e doutora em enfermagem, Márcia de Assunção Ferreira, ela que é professora da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente falou no outro bloco sobre alguns desejos que surgem nessa fase final da vida, né? Como é que é essa dinâmica? Bom, a equipe multiprofissional, ela vai conversando com o paciente, né? E nem sempre o paciente só se abre, né? Que a gente só pensa assim, o paciente vai se abrir com a psicologia. Nem sempre o paciente consegue se abrir com a psicologia. Muitas vezes o paciente se abre comigo. A enfermeira que vai tirar o curativo dele, que vai estar expondo aquele corpo, né? Aquela questão da intimidade. O enfermeiro é o profissional que passa mais tempo ao lado do paciente, né? Que passa mais tempo, que entra mais na intimidade do paciente. Então você acaba desnudando ele e ficando bem mais próximo, né? E aí tem essa questão da gente conversar um pouco mais, né? Do ensino de como você lida com toda aquela coisa. Como é que você lida agora? Você passa de um corpo saudável, sem nenhuma sequela, sem nenhuma ferida, e você começa a colocar no seu dia a dia um curativo, né? Um curativo às vezes extenso, né? Que sai muita secreção, que a gente chama exudativo. Como é que você equilibra isso na rotina do seu dia? Como é que você equilibra isso com a questão familiar, social, a estética? Não é porque você está caminhando para um desfecho, que é a morte, que nós vamos esquecer da questão da estética, da beleza, de você ter um... Você está bem com você mesmo. Você está bem com você mesmo. Isso a gente precisa buscar, né? Esse equilíbrio. E aí muitas vezes eles conversam muito com a gente. Poxa, eu gostaria de tal coisa, né? Eu gostaria de me reconciliar com alguém, né? Com algum familiar. Uma vez que um paciente... Vinha um irmão, um paciente e o irmão dele. E ele teve câncer em decorrência de uma vida inteira de tabagismo, de fumo. Isso é muito difícil. Quando você fumou e você tem o câncer e está caminhando para essa fase, a família cobra, a família questiona. E eu muitas vezes falava assim... Posso falar? Isso não é o momento de questionar, é o momento de viver junto, de estar junto. Porque ele parar de fumar nessa semana não vai reverter o caso dele. Mas vai parar de falar. Ah, para, larga o cigarro e tudo. O tempo que você gasta falando isso, você investe na relação. Deixa de fumar. Eu conversei, eu falei, gente, vamos nos aproximar. Vamos conversar. Vamos falar sobre vida. Sobre quanto vocês estiveram juntos. Isso foi legal, isso foi prazeroso. Então vamos dar foco às coisas positivas. Ao invés de falar, poxa, uma vida inteira de cigarro. Está vendo o que aconteceu? Claro que nós sentimos isso quando a questão é um familiar que foi embora de 30 anos de tabagismo. Nós sentimos muito. Mas esse momento, esse não é o foco. O foco não é buscar a culpa. O foco é resolver as pendências, é viver o quanto se pode, é ter prazer nas relações. Porque nós convivemos e muitas vezes não prestamos atenção no prazer que a gente tem nas relações. Nas pessoas que nos fazem felizes. Eu pergunto aos meus pacientes, o que te dá satisfação? O que te dá brilho no olhar? Isso é diferente. Isso é o que? O que é a nossa essência. O que é mais perto da nossa essência. Então muitas vezes a gente conversa muitas coisas disso. Tinha um paciente que vinha sempre, um paciente de cabeça e pescoço, um curativo. E ele falava, eu vou morrer. Eu vou deitar por 15 dias. Que eu ia vê-lo daqui a 15 dias. Eu estou morrendo. Eu falei, sim, mas você ainda não morreu. O que a gente faz pra sua vida? O que te dá satisfação? Aí ele falou, não, eu vou deitar porque eu vou morrer. Eu falei, dificilmente eu vou errar. Você não vai morrer nesses 15 dias. Você vai voltar pra mim e dizer o que te dá satisfação. Passaram os 15 dias, ele não morreu. E ele voltou e sentou na minha cadeira, olhou pra mim e falou, é, eu não morri. Eu falei, eu te disse. O que a gente faz com a sua vida agora? O que você quer fazer da sua vida? Aí ele falou, eu gostaria de cozinhar. Eu tenho algum impedimento? Eu falei, não. Te dá prazer, ele, muito. Só que ninguém me deixa fazer nada porque eu estou doente. Falei, a única limitação que você tem é físico. É o seu físico e o seu psicológico. Se você estiver sentindo vontade de cozinhar, vá cozinhar. Faça o que você gosta. Faça o que te dá brilho nos olhos. E ele vinha, e o problema é que eu fui engordando nas consultas, né? Porque ele vinha trazendo as receitas, as coisas todas. Porque isso é vida. É trocar receita. É falar, faz isso aqui, que isso aqui deu certo. E a gente vai botando vida nesse contexto. Porque esse é o diferencial dos cuidados paliativos. E infelizmente, quando as pessoas passam para os cuidados paliativos, elas acham que vai ter uma equipe olhando pra eles de forma penosa, né? Com os corredores, tem muito imaginário. Os pacientes chegam lá falando, as pessoas vão me atender de preto, os corredores são escuros. Porque é o imaginário da gente em relação à morte. Quando ele chega lá e vê alguém assim, bom dia, sorridente, alegre dele estar ali, começa uma quebra de paradigma. Opa, tem alguma coisa diferente. Gente, às vezes ele é bem mais, assim, ele é bem mais visto. Porque a gente tem pouco tempo, a gente precisa vê-lo no contexto como um todo. Então, eu preciso realmente apurar o meu olhar pra que ele esteja ali pleno. Que eu esteja plena como profissional de saúde e ele esteja pleno como pessoa. E a gente vai estabelecer uma relação em que a gente vai se ver de tempos em tempos, vai equilibrando esses sintomas. Eu preciso conhecê-lo pra saber qual é o conceito de dor total que ele precisa ser trabalhado. Isso tem serviço de perto. E a gente vai fazendo essa relação. E foram, assim, nos anos que eu estou no Inca, foram relações muito legais. Muito legais. Eu acho que eu aprendi muito. Eles aprenderam comigo, eu aprendi com eles. E a gente foi caminhando nessa incerteza de pra onde eu vou, o que vai acontecer. Mas a certeza que ele tem é que eu estou ali. Nós estamos ali enquanto equipe multinacional. Porque ele precisa. Nós tentamos ao máximo equilibrar todas essas questões pra ele. Junto com ele e construindo junto. Resgatando a vida dele ali enquanto ele está vivo, né? Sim. Porque muitas vezes, numa enfermaria normal, esse paciente está vivendo a doença e não a vida, né? Uma coisa interessante que a Roberta colocou agora da representação da morte. A morte, ela traz esse imaginário de perda, esse imaginário de solidão, de coisas escuras e, enfim. E, às vezes, acontece justo o contrário, né? É no momento desse processo de morrer que a família acaba se reunindo. Porque todos, muitas vezes, ou muitos dos familiares vão visitar. E aí você vê, assim, uma reunião de família como nunca vista, até em situações de comemoração de vida, né? Às vezes, de um aniversário, enfim. Então, eu já tive a oportunidade de vivenciar isso na minha prática clínica como enfermeira e professora em unidade hospitalar. De entrar num quarto no hospital de um paciente que já estava caminhando, né? Pra finitude e o quarto estava cheio. Tinha muita gente, inclusive, muita gente que eu digo não exageradamente, mas, assim, vários familiares, inclusive pessoas que tinham vindo de outro estado para visitá-lo antes que o paciente viesse a óbito, né? E aí eu até brinquei com o paciente. Eu fiz assim, nossa, você marcou uma festa e não me convidou, né? E ele disse assim, pois é, eu nem esperava ver tanta gente. Então, assim, esse imaginário, né? De que a morte é escura, ela tem que ser vivida sozinha, de repente, é até um momento que o familiar consegue até agregar, né? Na dependência da história que ele teve com essa família também, né? Mas a gente precisa desconstruir um pouco esse imaginário sobre a morte, porque eu penso que esse imaginário negativo sobre a morte é que muitas vezes faz até com que os próprios profissionais ou estudantes da área da saúde se afastem das pessoas que estão morrendo, né? E às vezes a gente percebe que os estudantes, ainda no curso de graduação, eles olham e dizem assim, mas professora, você vai me colocar na escala com esse paciente, ele não tem quase nada para fazer. E aí a gente diz assim, não, este paciente é talvez o da enfermaria que mais tenha cuidados para serem realizados com ele, né? Se você captar o conceito de cuidado, ele é o que mais agrega cuidado. Então, a gente precisa desconstruir o imaginário sobre a morte, não só o imaginário social, assim, da sociedade mesmo, mas também no próprio campo da saúde e na formação dos profissionais. Eu trabalhei essa questão, né, no doutorado, porque como eu fui inca por 10 anos, eu vi que tinha muita dificuldade da gente, apesar de estar num hospital especializado, isso um tempo atrás, eu via que os profissionais, os residentes que passavam tinham muita dificuldade de falar de morte. E aí eu passei um tempo na UFRJ, na UFRJ Macaé, fui professora de lá 6 anos, e quando eu me vi participando da graduação, né, da formação, eu falei, ah, eu vou melhorar a questão da morte. Então, eu trabalhei essa questão em uma disciplina, né, até hoje os alunos me ligam e toda vez que eles se deparam com a morte, eles lembram, porque eu montei uma metodologia de 16 horas para o ensino de morte morrer. Porque isso não é tão visto na graduação. Nós precisamos trabalhar o profissional para chegar nesse contexto que a gente está discutindo aqui, nessa dificuldade, nessa sensibilidade que é exigida. Então, existe uma questão subjetiva que a gente precisa trabalhar, que a gente já traz sobre as mortes que a gente vivenciou no âmbito familiar, na ideia de morte que a gente tem, né, e juntar isso tudo com a questão profissional. Como é que se ensina isso? Então, tem que ter metodologias ativas. Você precisa trabalhar esse aluno na própria vida. Se vocês morrerem hoje, vai ficar todo mundo assim. Gente, qual é a certeza que vocês têm de que não vão morrer? Amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, ninguém tem certeza. Então, por que a gente não trabalha trabalhar uma boa morte? É trabalhar uma boa vida, porque é muito difícil chegar na sua fase final e eu acho que uma das maiores dificuldades é a gente aceitar a vida que a gente viveu. É muito difícil. Você aceitar os erros que você teve, algumas coisas você não tem mais tempo de voltar atrás. Isso é muito angustiante. Se nós fizermos o exercício de pensar, eu posso morrer sim, aí a gente começa um outro contexto. Aí a gente começa a fazer uma boa morte, porque a gente está vivendo num contexto respeitando a sua própria essência, fazendo as coisas que você quer fazer, né, respeitando o outro, porque o desrespeito ao outro, isso pesa em fim de vida, isso pesa, isso deixa a gente mal. Então, se nós fizermos o exercício de, eu posso morrer, opa, eu posso morrer. Aí vai viver para valer, né? Exatamente. A gente vai formar profissionais mais conscientes, que vão atuar nesse momento sem tanto sofrimento, porque às vezes o profissional pega o sofrimento do outro e coloca para si. E aí a gente adoece mesmo, porque a minha visão de mundo me diz assim, cada um tem o seu pacote de aprendizado. Eu falava muito para os meus alunos, não pega o pacote do outro não, o seu está aí. Você nem deu conta do seu. Você quer pegar o pacote de aprendizado do outro. E quando o profissional de saúde faz isso, quando você olha para ele com olhar de pena, embora você não tenha que olhar para ele com olhar de pena, você está no mesmo processo. Você está morrendo. Não de uma doença crônica, não com uma ferida exudativa, mas quem me garante que eu não vou morrer no dia... amanhã. Eu estou no mesmo processo, estou viva. Então, você começa a cortar o olhar de pena quando você se insere como ser vivo, que pode morrer. Você vai olhar para o outro numa condição assim, ele está indo agora, mas eu não sei quando eu vou. Ninguém sabe a senha, né? Ninguém, ninguém. De que forma, de como é. Então, a gente precisa deixar minimamente as coisas arrumadas. E como é que faz isso com o aluno? Então, a gente precisa de uma metodologia que contemple essas coisas. Contemple o lado da auto-percepção, porque ele vai precisar ter auto-percepção na hora que o paciente estiver gemendo com dor, na hora que o paciente estiver reclamando da sua própria vida. Se você não sabe nem o que é vida, se você não sabe o seu contexto, se você não trabalhou a questão o que é espiritualidade, para onde eu acho que eu vou. Porque isso não é para você vender para o outro. Isso é para você. Isso é o seu alicerce. Se você não cria o seu alicerce, você delira no alicerce do outro. Você não consegue se situar e nem ajudar. Você não se ajuda, não ajuda ele, fica angustiado de ver alguém caminhando para a morte. Porque não é fácil, não é tranquilo, é trabalhoso, exige do profissional uma atenção diferenciada, mas é muito gratificante. Quando você vê que o paciente caminhou para morrer de forma resolutiva, ele te diz, olhando os seus olhos, muito obrigada. E é isso que não tem preço. Não tem preço. Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer compartilhar ou rever algum episódio, já sabe, passa lá no youtube.com.br.fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre cuidados paliativos. Com Em Questão, volta em instantes. Até já. Em Questão, oferecimento Me Too, estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Em Questão, oferecimento Me Too, estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. O Em Questão está de volta falando sobre cuidados paliativos, um dos assuntos discutidos na 23ª Semana Científica da FMP Fase. Nossas convidadas neste terceiro bloco são a enfermeira Roberta de Lima, doutora em enfermagem, que atua na Unidade de Cuidados Paliativos do Inca, Instituto Nacional de Câncer, e a enfermeira e doutora em enfermagem, Márcia de Assunção Ferreira, ela que é professora da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que tipo de suporte é fornecido durante o cuidado paliativo? Na verdade, eu vou falar da realidade do Inca, que é a que eu vivencio. Nós temos a unidade ambulatorial, os pacientes são atendidos, os que têm mais capacidade física e tudo, eles são atendidos a nível ambulatorial. Se tiverem alguma intercorrência, eles internam. Nós temos quatro andares de internação hospitalar, lá na Unidade 4. E tem a questão da visita domiciliar, em que a visita domiciliar são os pacientes que têm mais dificuldade, né, de deslocamento, né, estão num quadro mais grave, e aí eles passam para a visita domiciliar. Quando o ambulatório, né, quando tem essa dificuldade de locomoção e tudo, então a equipe do ambulatório passa o paciente para a visita domiciliar, e são vistos em casa. O que determina isso é a condição do paciente, né? É a condição clínica do paciente, né? Quando a gente identifica, enquanto equipe, que a locomoção está difícil, né, dói muito, tem pacientes que sentem muita dor no deslocamento. Então, a gente acaba colocando ele para ser visto em casa, pela equipe multidisciplinar. Todo dia, pela manhã, o carro do Inca sai levando tanto material quanto medicação, e a equipe multidisciplinar vê esse paciente em casa. Quem é o gerente desse cuidado é o enfermeiro, o médico vai num tempo mais de duas semanas, três, o enfermeiro vai toda semana, e vai ser o gerente desse cuidado, chamando os outros profissionais para atuarem de forma mais intensa ou mais espaçada. A enfermagem é que define. Vão enfermeiros em casa. E a família precisa ser preparada, né, para poder receber esse paciente em casa, e entender aquele processo, e também estar preparada para o processo de finitude, né, e para a morte em casa. Porque o que acontece, às vezes, né, e eu já tive a oportunidade de vivenciar como profissional isso, é que foi tudo acertado, que o familiar ia ficar em casa, e a família já tinha sido preparada previamente, mas na hora da morte efetivamente, né, objetivamente do familiar morrer, morrer, a família teve uma crise importante de não aceitabilidade do processo e de praticamente carregar a pessoa praticamente morta para pôr dentro do carro e levar para uma emergência hospitalar, né, então, a família precisa também estar muito preparada, então não é só uma questão de olhar a condição do paciente, mas também a condição da família, né, Roberta? Sim. De estar preparada para receber o paciente que vai ficar sobre os cuidados na sua residência. Na verdade, assim, como é que acontece? A visita domiciliar, ela pode, ela pode acontecer por um período. Se o paciente, por exemplo, ele passou para a visita domiciliar por uma condição clínica, ele melhorou a condição clínica dele, ele retorna para ser paciente ambulatorial. A questão da morte é um outro foco. Por quê? Todos eles vão caminhar para a morte, né? A nossa média é de três a seis meses, eles vão ter esse desfecho. A nossa média, né? Tem uns que se estendem bem mais, mas a nossa média é essa, de três a seis meses. O que que acontece? A gente precisa, enquanto equipe, definir onde esse paciente quer morrer. A decisão é dele. Ele vai dizer, eu quero, eu morreria no hospital tranquilamente, ou eu quero morrer em casa. Aí começa todo um trabalho da equipe para definir quais são as questões de se morrer em casa. Uma vez ele definindo isso, nós precisamos saber justamente o que a professora Márcia falou. Existe um suporte emocional da família para lidar com isso? E às vezes a pessoa acha que tem e não tem, né? Quando a gente identifica que não tem, o que que a gente percebe? O paciente vai ficar inconsciente e os familiares vão levar. Porque ele inconsciente, ele não sabe mais se ele está morrendo em casa ou no hospital. A verdade é essa. Não fica tão desrespeitoso a ele. Mas a gente precisa conversar com ele. Eu já fiz essa conversa. Olha, a sua esposa não aguenta ver você morrendo. Então ela vai precisar da gente. Então você vai precisar morrer conosco. Embora eu sei que essa não é só a vontade, mas isso também a gente acaba trabalhando muito, porque existe uma questão no luto que o luto ele fica bem mais complicado se você não resolve essas questões em vida. Se você pega o seu familiar que queria morrer em casa, você não aguenta emocionalmente e você carrega ele para o hospital e ele morre no hospital, o seu luto fica tão complicado de você achar que você desrespeitou o indivíduo. Só que a gente precisa trabalhar e se dar esse suporte. É muito difícil, né? É muito difícil. Então a gente elogia essa força dessa tentativa mesmo. A gente precisa elogiar esse familiar. Nossa, foi até onde deu. Foi até onde você aguentou. Então você é importante no processo. Tem gente que tem crianças em casa. Ah, não, não pode morrer aqui porque tem criança. Na verdade, nós teríamos que, na sociedade, nós teríamos que começar a conversar com as crianças sobre a morte, sobre morrer. Elas precisam saber que isso pode acontecer. Isso tem que ser feito de uma forma muito delicada, porque a morte é um processo natural. Nós não tornamos ela natural, mas ela é um processo natural de quem está vivo. Eu mesmo um dia fui comprar uma flor e falei, ah, eu não quero uma flor que morra. Aí ele olhou para mim e falou, então você vai ter uma flor de plástico. Eu falei, gente, uma paliativista falando isso, mas a gente tende a falar isso, porque é um discurso natural. Nós não queremos algo que morra. Nós não queremos, porque nós negamos essa questão. Então, às vezes, sai, viu? Eu queria uma flor que não morresse. Então, quando os estudiosos de luto, eles dizem, assim, o luto, a dor do seu luto depende do quanto você investiu de amor naquela relação. Então, para ter o benefício daquela relação de amor, de afeto, você vai pagar o preço da dor. Mas quem somos nós se não vivermos essa emoção, esse amor, essa troca. Então, é isso que faz a vida, né? Esse é o diferencial da vida. É essa entrega, essa relação que a gente tem com as pessoas. Porque é isso que fica no final. Eu pergunto, às vezes, eles conversam comigo, os pacientes, eu não gostaria de ter dinheiro. Em fim de vida, dificilmente aparece assim, nossa, se eu tivesse tido um iate, eu ia ser bem mais feliz. Não aparece isso. As pessoas falam, eu gostaria de ter tido boas relações. Eu gostaria de não ter maltratado alguém. Eu gostaria de ter dormido com a minha conhecência tranquila muitas vezes. E a gente, nesse ligo automático e vai, e passa uma vida todas as vezes não se percebendo o quanto a gente se violenta em determinadas coisas. Enfim, essas coisas todas, a gente precisa trabalhar no conceito. Vou morrer onde? Vou morrer no hospital? Vou morrer em casa? Para morrer em casa, tem algumas questões. Nós temos que garantir que ele esteja confortável. Além da questão, né, de quem está ao seu redor te amparar, ter força emocional para isso, existe um conceito. Você está confortável? Paciente com dor. Não tem como a gente ver aquele quadro e é até prejudicial para quem está acompanhando, né? Vai ficar o paciente gemendo, angustiado, você esperando aquele desfecho. É muito ruim para todo mundo. É ruim para o paciente, é ruim para quem acompanha. Então, o que a gente ensina no INCA é está desconfortável, não tem como, tem que trazer, né? Existem várias medidas que nós fazemos em casa, né? Que podem melhorar essa questão. Mas, uma vez, todas as medidas que nós implementamos não deu certo, está desconfortável, tem que vir ao hospital. Mesmo que essa não seja, né, a vontade inicial, mas a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa dar conforto. para você ir para uma outra esfera, enfim. Aí, cada um vai achar para onde vai. Mas, para essa passagem, você precisa estar confortável, você precisa estar limpo, você precisa estar com o mínimo de coisas para que você possa se desprender de forma mais natural. Você falou aí, nesse momento, aparecem as coisas essenciais da vida, né? O que esse contato, para as duas, o que esse contato com a terminalidade trouxe para a vida de vocês? Bom, eu tenho contato com a terminalidade desde a minha infância, por experiências familiares, né? E depois, na minha vida profissional, como estudante, que eu tive a oportunidade de cuidar de um paciente no hospital, e ele estava em processo de finitude, e depois como professora. Então, o que o contato com a finitude trouxe para mim? Que eu trabalhasse melhor na formação, o conceito de cuidado, o conceito de cuidar, do ponto de vista relacional, o conceito de compaixão e o conceito de empatia. Então, foi a isso que eu me dediquei, como professora e como pesquisadora que sou. Então, eu ensino e pesquiso sobre o cuidado às pessoas. Então, esse é o meu foco, porque eu entendo que toda a parte técnica e tecnológica, ela é meio, mas o fim é o bem-estar e o conforto que a gente deve dar ao outro. Roberta? O que me trouxe? Me trouxe um doutorado em morte, porque eu precisava trabalhar esses conceitos com a graduação, melhorar um pouco o quanto a gente precisa trabalhar a vida para entender a morte. Então, me trouxe um doutorado, terminei agora em maio, que foi orientadora professora Márcia. Então, eu adquiri muita experiência em relação ao cuidado a partir dela, o que é o cuidado ao indivíduo, o cuidado que é a essência da enfermagem. Eu aprendi muito no doutorado, aprendi com os alunos, com as relações e me trouxe uma coisa pessoal. Eu curto as pessoas, porque elas são finitas. Embora eu acredite que não acabe aqui, mas eu curto as pessoas, eu olho as pessoas, eu conheço pessoas, e eu olho para elas com um olhar diferenciado. Isso a finitude me trouxe. Para a gente curtir o momento, olhar para as pessoas, estar aqui junto, sabe? Saber que nós não estamos sozinhos, embora a morte seja única para cada um e seja minha única, sim, a minha morte vai ser eu comigo mesma, sozinha, resolvendo as questões que ficaram para mim, embora eu saiba isso. Mas enquanto eu estou por aqui pela Terra, vamos nos relacionar, né? Isso a finitude me trouxe. o prazer das relações. Eu penso que a morte, ela é aquele momento que torna o sujeito mais singular, porque é a única, é a vivência dele. é o processo que ele pode trazer as suas memórias. Que no momento de nascimento, por exemplo, isso não é possível, mas no momento da morte, sim. Ele traz as memórias da sua vida e é aquele momento em que ele vive por inteiro. Então, a morte, se eu pudesse definir, para mim, a morte, quando possível, é o momento em que o sujeito vive a vida por inteiro. O cuidado paliativo ainda é recente no Brasil, né? A oferta desse serviço ainda é pequena, né? Sim. No Rio de Janeiro, que eu saiba de forma estruturada, com a equipe multiprofissional, atendendo num tempo adequado, que eu saiba só o INCA está fazendo de uma forma bem ampla, que tem a visita domiciliar estruturada. Isso realmente só a unidade 4 tem. E é uma pena, porque tem muitos pacientes no Rio de Janeiro precisando desse tipo de atendimento, precisando desses profissionais com esse olhar. Infelizmente, isso ainda não é tão visto, não é tão estudado. Nós precisamos avançar um pouco mais na parte da graduação, da pós-graduação, fazer um investimento mesmo, para que esses profissionais se sintam capazes de atuar nesse momento, que é um momento muito único. É necessário todo um aprendizado, um olhar para a vida, para as coisas, para que esse profissional seja capaz de fazer isso. Por isso que ainda tem muita resistência aos cuidados paliativos. Porque as pessoas vão dizer, ah, eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer lá? Eu estou morrendo. Então, esse discurso, ah, eu não tenho o que fazer porque está morrendo. Nem se deslumbre que é a cura, você reverter algo e você curar, que isso ainda é um deslumbre muito grande. Mas nós temos que ensinar para as pessoas que o deslumbre é a vida. e até onde ela vai, esse é o deslumbre. A vida e as relações. Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais nesse conceito. O Inca tem feito algumas coisas, né? O Inca, ele preconiza algumas coisas. Nós temos nos dividido para dar palestras, para ensinar, justamente para engrossar essa questão de que não é só no Inca HC4 que isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito de uma forma geral para todos. Vocês acreditam que é um caminho que vai se desenvolver a luz dos cuidados paliativos? Porque a gente também já está vendo aí devagarzinho mais algumas mudanças nas UTIs, mais humanização, alguns hospitais, principalmente em São Paulo. UTI já tem janela para a pessoa poder ver o sol, né? Ver o dia, a noite. O cuidado paliativo, ele tende a crescer? Essa visão mais humanizada? Sim. Hoje nós já temos isso bem mais estruturado do que há um tempo atrás. E as especialidades, elas estão percebendo que esse cuidado, ele é necessário. Eu vejo que o que tem implementado, assim, a possibilidade de mudança é o paradigma mesmo do cuidado, né? Então, é formar os profissionais à luz de um paradigma de cuidado e não somente o paradigma de cura. Então, quando os profissionais percebem que a questão que se trata ali não é de você ter um fracasso profissional, né? Porque essa representação de que o paciente que morre ele representa um fracasso profissional, ela precisa ser desconstruída. Então, nós não estamos falando aqui da morte por negligência, por imperícia ou imprudência profissional, né? Nós estamos falando aqui de uma morte inevitável, enfim, quando realmente a pessoa já não tem mais possibilidade de cura, né? Ou de resgate daquele processo. Então, esse momento que é um momento ímpar, né? Em que o profissional, ele pode exercer a sua profissão com plenitude e não representar aquilo como um fracasso. Então, eu penso que essa ideia que já vem perpassando as formações dos profissionais de saúde, né? Enfermagem, medicina, enfim, de um paradigma mais humanístico, né? Um paradigma mais voltado para o cuidado, ela vem trazer esse resgate. Então, realmente, eu penso que agora nós estamos conversando, falando muito sobre isso, inclusive a própria mídia, né? Então, a tendência é de haver um processo de desconstrução, né? desse modelo de entender, né? O que seja nascer, viver e morrer, né? E o que seja cuidar nesse processo. Então, eu assim, nós estamos bastante otimistas, né? Eu e a Roberta, de que nós vamos ter, assim, um bom futuro pela frente no entendimento dos cuidados paliativos e na procura dos profissionais por essa, por esse campo de atuação, por essa especialização, enfim, para cuidar das pessoas nesse, nesse processo, nessas suas demandas de cuidados. Ok, infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês e a gente tem um encontro marcado no próximo questão. Espero você. Até lá. Música 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 Música